e salve rapaziada começando aqui mais um vídeo e rapaziada que é meu último vídeo porque eu fiz esportivo na bike e hoje vamos perguntando outra coisinha rapaziada vou dar uma limpada aqui na lente olha acho que deu uma melhorada rapaziada para quem não sabe no meu outro quadro azul eu tinha colocado uma garrafinha de coragem aqui embaixo para fazer um tanque reserva e mano eu vou tá fazendo um tanque reserva hoje só que rapaziada vai ser diferente quem já viu no canal do natan e do gabriel que chegou a um tanque embaixo do banco rapaziada de um salve no gabriel mano e se liga consegui pegar com ele o antigo tanque que ele tinha para colocar embaixo do banco rapaziada tô dando uma lavadinha aqui nele para deixar ele no brilho toda uma olhada aqui tava lá na casa natal lá há um tempinho tô dando uma olhada aqui tô vendo como que conquistar presa aqui está tudo certo já vai precisar fazer alguma coisa fazer algum uma soldinha acho que por enquanto dá para mostrar ele assim que sabe se mais para frente dá para só fazer uma soldinha aqui melhor para poder tirar esses esses arames mas creio eu que não vai precisar por enquanto não tá tranquilo então já tô dando um talento nele ali para colocar aqui rapaziada que mano essa minha garotinha já tá meio até meio baqueada rapaziada tá bem arranhadinha aqui e se liga recentemente aqui vou mostrar para vocês não sei se vou conseguir ó quebrada entendeu já tava vou tá tirando então essa garota e vou tá colocando aquela rapaziada para fazer um e eu não vou deixar solta aqui embaixo do banco vou deixar os dois deixar fica um tanque reserva rapaziada vou mostrar aqui para vocês o que eu tenho para fazer esse tempo tempo até aqui no mochilão rapaziada eu pegar aqui ó o peça que eu tenho para fazer esse tec reserva se liga eu tenho esse daqui que é o que eu usava na garrafa de corote mas como não vai ser com a garrafa pegar aqui fazer agora acha que dentro acho que eu achei não só pedaço de mangueira eu não tenho uma parte coisa que a gente aqui assim o te aqui rapaziada aqui tá o teezinho que tá um pedacinho de mangueira é esse o te que eu vou tá colocando lá rapaziada eu vou tá colocando ele assim ó aí vem no gaseiro de um lado e vem no gaseiro do outro vou tá colocando ele aqui assim ó mais ou menos rapaziada dá uma atenção tá colocando ele aqui assim e aí vai vir gasolina daqui e daqui eu vou tá aguardando ali por enquanto enquanto eu vou tá fazendo o tempo lá no tanque e se pá eu vou pintar o tanque não a garupa mas só o tanque deixa eu ver se eu ainda tenho tinta rapaziada tem uma dourada dourada tá quase cheia mas não é dourada vou usar tem um pouquinho de tinta grafite vou tentar usar tinta grafite é só um pouco que eu tenho que eu gosto na bike não é a mesma tinta que eu pintei o escapamento mas já saiu a cor então não dá para mostrar para vocês rapaziada vou dar o porsche na hora de dar um talento ali pintar e depois começar a fazer a instalação rapaziada passei a tinta aqui mano se liga o bagulho ficou da hora com a tinta você pode ver passei só na onde é o tanque mesmo não passei no todo né para cá é um pouquinho aqui mas depois passar um tinerzinho sai o bagulho ficou da hora rapaziada se liga a tinta ficou meio escorrida mas assim essa tinta aqui grafite mano eu esqueci de pegar uma parte não tá o sol eu gosto já da escorrida aqui escorrer tá um pouquinho demais mano mas onde fica só um sentinho assim a marquinha do escorrido eu acho bonito mano com essa tinta na minha opinião combina mano então eu não ligo ter esses esses angos que ó tá vendo assim ó eu não ligo mano porque dá mais uma textura de grafite mesmo tá ligado então eu curto bastante rapaziada então isso já tá pronto rapaziada tamo aqui em outro dia tô aqui na loja do Vieira Vieira tá lá para dentro rapaziada mostrar aqui para vocês vem aqui para o sol mano quem lembra garopinha tava cheia dos arame eu montei ela finalizei o vídeo montando e deu B ó rapaziada deu B ó porque não aguentou tava com os arame os arame não aguentaram mas eu levei ali num carabão de trampo ali ó e levei para soldar reforcei tudo rapaziada reforcei ela todinha mano agora creio eu que não vai mais dar B ó então bora tá jogando ela ali na motorizada e é isso aí rapaziada rapaziada agora eu vou colocar no lugar tudo bem presa o cara agora bora colocar o tanque vamos ver se vai dar certinho espero que dê e aparentemente aparentemente deu ó os furos tá batendo só dá uma linhadinha nesse e isso aqui também já tá batendo e tá longe isso aqui ah tá onde tá perto mas fazer o que qualquer coisa tenta dar uma entortadinha na galera um pouquinho para cá vamos prender os parafusos ali tanque colocado então que já tá no lugar rapaziada vou mano eu não vou prender o banco ainda o banco vai dar um trabalhinho rapaziada para prender que eu vou ter que fazer alguma gambiarra ali não sei como vou fazer ainda mano no quando eu tinha colocado outra vez que ela zoou eu tinha aprendido essa presa ele tinha jogado ela aqui para frente e atrás tinha colocado a redinha porque não tem como prender eu acho que ele usava isso aqui para prender mas eu não sei como que ele fazia então ainda não sei aí vai dar um jeito fazer alguma gambiarra aí rapaziada vou tá agora indo atrás de comprar a mangueirinha aqui não tem não tem aqui o vira só as dele já vem cortado já vem no tamanho certinho mas é o cara também é certinho para colocar aqui né que seria mais ou menos eles também aqui ó e aí não tem como colocar aqui que vai precisar de bastante que ó o negócio é daqui ó de trás não sai tipo daqui 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 de trás e tem que ir lá porque eu produzo mano ficou próximo hein aí que não foi preciso rapaziada para jogar garupa um pouquinho pulado assim dá uma entortadinha nela já era tá fazendo os últimos ajustes e rapaziada eu volto com ela já funcionando mano então quando eu voltar já vai estar tudo pronto rapaziada montei aqui tá tudo montado apareceu os cara aqui no finalzinho do vídeo todo mundo quer ver se vai dar certo ali e agora é a hora da verdade já abriu parece que um pouquinho subiu eu subiu vou ligar o flash tá o corte aqui para ligar o flash tá para colocar o celular aqui dentro aqui ó para vocês conseguirem ver eu vou abrir a torneirinha agora hein vamos ver rapaziada deixou um tempinho ali enchendo ele não enche rápido mas enche o importante é que encheu não enche rápido né dá uma demoradinha né não dá uma demoradinha mas gente tá aberta ali ó as duas torneirinha e rapaziada aí tipo assim vou fazer o que depois eu vou fechar essa torneira aqui ó e aí não vai voltar a gasolina para lá quando eu for sair para algum lugar mais longe que for precisar ou se acaso eu deixar acabada aqui aí sim eu vou abrir essa e deixar essa escorrer para cá para o carburador e o bom é que tipo assim você pode ver que aqui ficou sem filtro mas a gasolina que vai ir para o tanque ela já vai ir filtrada direto daqui vai ter um filtro ali também é tem aquele pré-filtro ali da do negocinho né mas tipo assim vai ter aquele pré-filtro e aqui vai porque a gasolina vai passar por esse filtro e vai vir para cá agora deixar enchendo aí rapaziada vou tá finalizando o vídeo por aqui já não tem mais o que mostrar eu espero que você tenha curtido depois eu vou deixar um jeito de prender aquele banco e é isso rapaziada fuja deixa o like até a próxima